É galera, quem te viu, quem te vê, hein? Dona Elisângela, mãe do Davi, campeão do BBB, dá entrevista e desmente notícias. Ela tá chique no último, hein? Deixa seu like, se inscreve no canal pra nos ajudar, bora ver. A mais nova milionária do Brasil, odeia que fale isso, mas é a mais nova milionária do pedaço. Boa tarde, Elisângela! Boa tarde, a Universo, Alex Lopes, é um prazer estar aqui de volta, né? Estávamos ali com o Davi e eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos vocês que votaram no Davi. Fizemos ali uma festa corrida, né? Em dois dias, mas conseguimos, com o povo, abaixo de Deus, e pra mim foi muito gratificante estar ali com o Silvano Sá, sobre quem se fez presente. E hoje estamos aqui para agradecer a população que se fez presente ali de baixo de chuva, crianças, senhoras, e foi tudo tremendo. O Davi seguiu hoje para a Rede Globo, para cumprir a agenda, e foi pra lá, e eu vim pra casa, ficou na casa ali, viu? Eu também acabando de rir, que o povo disse que a casa, o dia foi... E na casa, que casa é essa? De 35 mil reais de aluguel. Eu tô ficando só vendo. O povo falando, o povo, o dinheiro de Davi vai acabar, rapaz. E já no finalzinho do vídeo, eu peço mais uma vez pra vocês deixarem um like pra nós e se inscreve no canal. Tchau! Tchau!